Atenção, você vai ver aí pessoas que foram vítimas de uma tentativa de chacina. Homens de moto chegaram atirando, põe no ar. As câmeras de segurança próximas da rodoviária registraram a ação dos dois homens que chegam em uma moto. Um deles desce e já começa a atirar contra as pessoas que estavam na calçada. A correria é generalizada. A ação dos criminosos foi muito rápida. Eles vieram nessa direção em uma moto e quando chegaram aqui na esquina, eles pararam. Um dos rapazes que estava na moto já desceu atirando. Geralmente tem muita gente, principalmente usuários de drogas, nesse horário entre 10 e 11 horas da noite. Esse é um ponto bastante conhecido da polícia, onde também é um ponto extremamente monitorado pelos policiais. No momento em que os criminosos chegam aqui atirando, um deles desce da moto enquanto o outro segue viagem, correndo para a parte de lá. As pessoas que estavam aqui de imediato já começaram a correr por causa dos tiros. Aqui mesmo, alguns já foram atingidos, pelo menos duas pessoas foram atingidas aqui no local. Enquanto isso, os criminosos tentavam correr para cá para matar o maior número de vítimas possível, segundo a polícia militar. Mas assim como a ação dos bandidos foi rápida, a ação da polícia militar também foi. Os policiais estavam muito perto daqui, basicamente na esquina, aqui onde nós vamos mostrar para vocês. Eles estavam naquela esquina lá, quando perceberam e ouviram os tiros. De imediato, os policiais já correram para essa direção, quase que junto com o motociclista, chegaram também aqui. Teram dois indivíduos montados em uma motocicleta. Um deles desceu da motocicleta e já começou a atirar contra outras pessoas aleatoriamente. Ele atirou no mínimo contra seis pessoas, sendo que duas delas foram alvejadas e no bolso dele, após o confronto com a polícia militar, foram encontradas ainda mais seis munições. A gente acredita que ele tinha a intenção de recarregar essa arma de fogo e continuar atirando contra mais pessoas. Aqui já começou então o confronto. Os criminosos correndo atrás das vítimas não perceberam a presença dos policiais, mas continuavam atirando, mesmo com a polícia militar já aqui no local. Pouco tempo se deu em toda essa ação. Um dos bandidos corre para a parte de trás aqui, de onde tem essa espécie de galeria. Ele queria matar outras pessoas que correram para a parte de trás. Ele não percebeu que a polícia militar estava aqui no local. Ele continuou atirando. O rapaz da moto, que pilotava o veículo, entrou também na rua lateral. Ele só percebeu que era a polícia militar quando os policiais já estavam próximos ali de onde estava tendo essa tentativa de homicídio. No momento em que os policiais começaram a trocar tiros com um dos homens, o motociclista então conseguiu sumir. Segundo a polícia militar, os homens que chegaram atirando não estavam atrás de uma pessoa em específico. Eles queriam atingir o maior número possível de vítimas. Os criminosos não conseguiram matar nenhuma das vítimas, atingiram, como nós falamos, dois homens, mas eles foram socorridos e passam bem. Já o bandido que atirou contra as pessoas e também contra os policiais, como eu já disse, acabou perdendo a vida aqui nesse ponto. E esse ponto, a gente percebe aqui, onde nós estamos, debaixo dessa árvore, é um ponto que geralmente é utilizado por esses criminosos para ficarem por aqui. Tráfico de drogas, uso de entorpecente. Aqui a gente até encontra, olha só, aqui essas latinhas que são usadas para o uso de crack, o uso de entorpecentes, ali também pitucas de cigarro, pedaços de cigarro, cigarros também ali embaixo, roupas abandonadas. Esse é um local onde eles se reúnem para fazer esse tipo de uso de entorpecentes. E foi justamente esse local escolhido pelos bandidos para cometer essa que seria uma chacina.